Salve pessoal, aqui é o Ferrez, beleza? A gente ia gravar um programa especial com o Kaique editando, não dá tempo. Hoje, tanta coisa que eu fiz, rapa, e não deu tempo de a gente gravar esse programa. Era um programa especial porque é o próximo lançamento agora da Comic Zone. Acabou de sair a notícia aí, todo mundo tá muito impactado pela notícia. Nós estamos bem felizes, eu e o Thiago, porque parece que a gente acertou a escolha mais uma vez, né? A gente já veio com a canção de Roland, que tumultuou aí, mostrou uma vertente da nossa editora. E agora com o Osterheld e o Breccia, né, junto aí no Eternalta. O pessoal gostou muito, trata-se de uma ficção científica, né? Esse aqui é um exemplar de 1982, beleza? E, pô, Ferrez, o que tem a ver vocês lançar o Eternalta? Um quadrinho aí que já passou tanto tempo, né, mano? Tantos anos, tantas décadas. Cara, esse quadrinho conversa muito com o nosso cotidiano hoje em dia, conversa muito com o Brasil atual, né? Então, era uma necessidade a gente procurar os direitos desse quadrinho e lançar, né? Então, eu fui lá pra Argentina, comprei essa edição de 82, comprei essa edição de 2013, certo? Procurei outras edições também. Essa edição aqui, pra vocês terem ideia, saiu na Argentina com 3 mil exemplares. E, meu, de verdade, deixa muito a desejar no acabamento, né? Se você for ver, até as imagens são fracas, sabe? As imagens são fracas, olha só, muito desgastado. Não tem aquele respeito de verdade que o Eternalta merece, que um trabalho do Brecht merece, que um trabalho do Osterheld merece. Então, a gente tá lançando, a gente vai deixar o link aí embaixo pra vocês. O link é o mesmo do Thiago, eu uso o mesmo link dele, beleza? Nós somos uma editora só, é um trabalho conjunto, né? Então, você pode entrar lá, por 31,40, você vai comprar a nossa edição de capa dura do Eternalta, 1969. E aí, tem gente falando assim, pô, o Eternalta já saiu no Brasil pela Martins Fontes. Já saiu no Brasil pela Martins Fontes, não essa edição, não o Brecht desenhando e nem esse roteiro. O roteiro que saiu antes é um outro roteiro, o Osterheld é muito parecido, porque, na verdade, é a mesma história, só que o Osterheld, ele reescreveu o roteiro pra essa edição. Então, de verdade, rapa, essa edição aqui dá medo. Quando chegar na casa de vocês, vocês comprando aí na pré-venda, vocês vão ter medo, mano. Vocês vão, ó, de verdade, não tem a frase, esse ano eu não morro mais? Esse ano, eu duvido ler o quadrinho que dá medo dessa forma. Porque a outra edição, o desenho era mais suave, um pouco cartunesco, né? Mano, o cara desenha demais, só que é uma edição mais leve, apesar da história ser foda também. Agora, essa edição aqui, cara, o Brecht, ele é sensacional, cara. Assim, eu não tenho como falar da qualidade de um artista desse. Se você conhece Brecht, você sabe o que eu tô falando. Olha, olha isso aqui, mano. Olha, olha isso aqui. A hora que os flocos caem, né? A neve cai. Pra quem não sabe, a história começa ali, um rapaz na escrivaninha, um escritor, e aparece pra ele, né, uma entidade, e logo depois disso, a entidade explicando, começa a cair ali uns flocos mortais de neve. Quem sai pra fora, morre. Eu não gosto de dar release, você sabe que eu não gosto de explicar a história. Só vou falar isso, certo? Só vou deixar isso bem... Olha aqui a capa que a gente usou, né, na nossa edição. Cara, eu tô muito feliz, né? O pessoal já tá comprando aí bastante. Muito obrigado a você que é fã do Comic Zone, a você que é fã do nosso trabalho, que entendeu o nosso trabalho. E eu vou dar mais um toque pra vocês. Mano, não para de olhar, Brett. Olha isso aqui. Rapaz, R$31,40. R$31,40, é isso mesmo. R$31,40. E se você pegar o Amazon Prime, pra quem não sabe, o Amazon Prime é uma promoção que surgiu aí, R$89,90 por ano. Você vai ter acesso, mano, nas séries fantásticas aí. O The Boys, por exemplo, mano, eu comecei a ver ontem. Eu mesmo assinei essa porra ontem, porque sai R$7,49 por mês, velho. E tem mais, o primeiro mês é grátis. Você pode assistir a série que você quiser. Vai lá, assiste Preacher, assiste o The Boys. Eu tô descobrindo uma série de terror muito foda também no Amazon Prime. Dois milhões de música você ainda tem. Então, se você assinar o Amazon Prime, se você decidir assinar, ter um canal com toda essa programação, é igual um Netflix, tá ligado? Só que é mais hypado, porque tem umas séries foda. Mano, você vai pagar R$89,90 por ano. Ou seja, R$7,49 por mês. Mas, Ferrez, o que tem a ver assinar o Amazon Prime com o Eternauta? Tem a ver que você pode ter o Eternauta na sua casa de graça ou em view. É isso mesmo. Qualquer quadrinho que você comprar na Amazon vai pra sua casa de graça. Você fazendo o plano da Amazon Prime, que é super simples, pelo celular mesmo você cadastra, certo? Você tem as imagens, pode ser pelo celular, você pode assistir pelo celular, pela sua televisão. Além de você ter toda a programação da Amazon Prime, os quadrinhos chegam de graça. Mano, R$7,49 por mês, o primeiro mês é grátis. Você pode assinar agora e comprar o Eternauta e vai pra sua casa de graça. E se você não quiser, você pode cancelar. Eu acho que você não deve cancelar, porque eu mesmo não vou conseguir cancelar. Por isso os caras, o bagulho é igual biqueira, tá ligado? Se você passar perto... Não tem aquela lenda que as biqueiras... Olha eu falando de biqueira. Não tem aquela lenda que se a biqueira dá o primeiro de graça pra você viciar e tal. É aquela lenda do caralho, né? Mas a Amazon Prime tá fazendo exatamente isso. Deixa você um mês, aí você vai lá e fala Eu não consigo mais ficar, mano. Eu vou pedir um GB de 15, vai chegar. Um GB de 50, vai chegar. Um GB de 31 e 40, que nem é o caso do Eternauta, e vai chegar. Beleza? Rapa, eu fiz esse vídeo só pra comemorar. Esse ano eu acho que eu não morro mais, certo? Ter uma editora potente como a Comic Zone, vindo de uma escola editorial, que nem as editoras que foram as minhas percussoras aí, né? Eu sou um cara que eu vim do trabalho do Toninho Mendes, eu vim do trabalho do Sérgio de Souza, da Caros Amigos, né? O Toninho Mendes, que era da Circa Editorial. Eu vim apadreado por toda essa turma aí fantástica, né? O próprio Lourenço, com as primeiras editoras que ele lançou, né? O Marcate, com todo o trabalho independente. Eu vim batizado por essa turma aí, e agora também batizado por uma nova bagagem, né, mano? Que é esse pessoal que criou esse método de trabalho aí, que nem o Pipoca e Nanquim, de você poder falar no canal e você poder vender a sua HQ e fazer uma HQ digna para os colecionadores. Beleza, rapa? Então aproveita, 31 e 40, certo? Você entra aí no like, você entra aí no link, fica à vontade, desculpa ter gravado ao vivo assim, mas também vocês gostam mais eu assim, real, intenso, confuso, problemático, com um monte de coisa. Fiz uma transferência agora de um cara pro Incor, consegui transferir um amigo nosso pro Incor. Estou muito feliz, mano. Quando você ajuda alguém... Almocei com 108 crianças hoje, e agora à tarde a gente está vendendo gibi. Olha como a gente é feliz pra caralho. Fui pra Argentina, fui lá buscar o Eternauta, o Thiago fez o contrato, certo? Nos Estados Unidos lá, a gente conseguiu resolver todos os contratos. É a nossa segunda compra aí, nós estamos muito felizes e queremos vocês. É feito pra vocês, tá bom? Vale muito a pena, vocês vão adorar o Eternauta, edição de capa dura, certo? Uma edição gostosa de ler, com muita qualidade, com bretcha, né, mano? Oster Held, pra quem não sabe a história do Oster Held, um resistente, um cara de luta, um cara que tem tudo a ver agora com nossos tempos, né, de militância e tal. E tem muita gente falando, ah, mas a HQ é polarizada? Não, é politizada. É diferente. Politizada não é polarizada. Não é que tem uma tendência pra isso e pra aquilo. É politizada. E a gente tá precisando se politizar mais pra não deixar o país na mão desses caras que querem que a gente morra esse ano. Esse ano eu não morro mais. Espero que vocês também não morram mais. Leiam Eternauta, beleza? Tô muito feliz. Mandando um abraço pra vocês. Você conhece o nosso trabalho? Tem o link do Apoia.se também, se você quiser ajudar o canal, a editora, a Selo Povo, a Comic Zone, a Onda Sul, Interferência, tudo que a gente faz. Quem conhece o nosso corre sabe que a gente faz muita coisa, beleza? Mas você fortifica a Comic Zone comprando os lançamentos aí pelo link da Amazon. Certo, rapa? É nóis!